Eu gosto mais de torrada Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso, puleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sobrilho depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, cobroa, depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, cobroa, depois do jantar Depois do jantar, esse rato vai dar, não vai aguentar Um, dois, três Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Se eu não como, me dá nó nas tribas, me atacar a gripe, não posso dormir Enche meus olhos, eu fico tão fraco Que até o mosquito vai me destruir Se eu não como, não posso brincar Não consigo falar e começo a trover Eu como de uma só vez A comida de um mês até minha barriga crescer Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Quero acordar bem cedinho Fazer um lanchinho Laranja, café, leite e pão Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e milão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Até de tatu, de cobra faz mal Mas que comilão Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso Puleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada Com leite e suprilho depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa Comendo leitoa, cobroa, depois do jantar Eu vou ficar numa boa Comendo leitoa, cobroa, depois do jantar Depois do jantar, se a atividade não vai aguentar Um, dois, três Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Se eu não como, me dá nó nas tribas Que atacar a gripe, não posso dormir Enche meus olhos, eu fico tão fraco Que até o mosquito vai me destruir Se eu não como, não posso brincar Não consigo falar e começo a trover Eu como de uma só vez A comida de um mês até minha barriga crescer Eu como de uma só vez A comida de um mês até minha barriga crescer Comida de um mês, comendo outra vez E uma só vez Um, dois, três Comer, comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer Comer, 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 comer Comer, comer, comer é o melhor para poder crescer Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso, coleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, cobroa, depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, cobroa, depois do jantar Depois do jantar, se aque vai dar, não vai aguentar Um, dois, três Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer Comer, 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 comer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Se eu não como, me dá nó nas climas, me ataca a gripe, não posso dormir Enche meus olhos, eu fico tão fraco que até o mosquito vai me destruir Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a trover Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez Um, dois, três, comer, 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 comer